Engraçadíssimo, viralizou nas redes sociais um vídeo feito durante um show do Gustavo Lima, onde uma fã que estava na plateia contou que precisou vender 10 galinhas caipiras pra conseguir comprar o ingresso pra ir à apresentação do embaixador, gente. E ela é daqui do Paraná, ela é de Foz do Iguaçu, querem ver? Quanto custa cada galinha? Presta atenção, querido gato. Vai lá. Que história é essa que você vendeu? 10 frangos caipiras? Pra mim no seu show. Olha, se você tivesse falado assim, Gustavo, eu trouxe um frango caipira pra você, no safrão, amarelinho daquele jeito, você nem precisava ter me dito. Sério? Juro? Jura? Juro. Me falou isso. Obrigado pelo carinho, cadarinha. Você é daqui de Santa Terezinha ou você é de Foz? Quanto? Manda um beijo pra galera de Foz. Um beijo, Foz do Iguaçu! É legal. Nós vamos tirar foto ali agora. Deixa ela subir. Qual foi o nome dela? Elenir. Como? Elenir. Elenir! Eita, Elenir! Elenir, Kenga! Kenga, o que você achou desse assunto, Kenga? Ela falou que ela ficou muito triste. Por quê? Porque é isso aí, a galinha é fobia. E eles valorizou as coitadas das galinhas. Dez galinhas. Dez galinhas, né, Kenga? Coitadinha das galinhas. Dez galinhas. Deu cem reais pra ir no show do Gustavo Lima. É isso, Judite? É isso. E se a moda pega, e se a moda pega, e o povo vai atrás de galinha, a Kenga vai ter que fugir. Vai ter que fugir, que nem peru foge de galinha. Não, mas é que foi galinha caipira. A Kenga é galinha da cidade. Mas quanto custa cada galinha caipira, Judite? A Kenga é urbana. Oi? Quanto custa uma galinha caipira? Em média, segundo o nosso dinho, 30 reais. 30 reais cada galinha? É. Quanto custa, porque eu sei que entende de galinha. Quanto custa a galinha? 40 reais o baiano tá falando aqui. 40 reais? Mas então 400 reais, vendeu 10. É, não. É. É. Se for isso, é. Meu Deus. Ué. Você venderia a Kenga pro show do Gustavo Lima, Judite? Pro Gustavo Lima, não. Agora, se fosse... Mas quanto show, dava de graça, ela vendeu. É, Judite. Se fosse o show da Xuxa, eu vendia o Conemar pra ir no show. Deixa a Kenga aí. Deixa a Kenga aí. Agora, pelo visto, o Gustavo Lima gosta de galinha, né? Porque ele falou que se ela levasse... Ah, mas eles comentam a carreira dele, né? Então, pra gente entrevistar o Gustavo Lima, a gente tem que levar a Kenga. Você sabe que ele vai ficar marcado a vida dele porque ele foi trocado por uma moto. Isso ninguém vai poder apagar da vida dele. Isso faz tempo. O Gustavo Lima foi trocado por uma moto. Foi lá atrás. Faz tempo, Judite. Faz tempo. Agora, gente, vejam só que tensa. Notícia tensa.